Música Vem 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 vem, vai começar Ai, cadê minha chupeta? Ah, toma, tá aqui Por favor, né? Peraí, essa chupeta é minha Mamã, mamã, mamãe, eu quero Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Dorme filhinho no meu coração, pega a mamadeira e vem entrar pro meu cordão Eu tenho uma irmã que é fenomenal, ela é da bosta e o marido é um moçal Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero Mamãe dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero Mamãe dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Olho as pequenas mais daquele jeito, tenho muita pena não ser criança de peito Eu tenho uma irmã que é fenomenal, ela é da bosta e o marido é um moçal Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Ai, finalmente vocês chegaram Já tocou muita música boa? Tá começando agora Então aumenta o som aí, dita Vamos dançar Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero Ai, dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe, 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 mamãe Mamãe, eu quero mamãe Na chupeta, na chupeta Na chupeta do bebê não sou Remember something you see through your hair You are my dreams There's nothing to do but believe Just believe Just breathe Another day Just believe Just breathe I'm used to it by now Another day Just believe Just breathe Just believe Just breathe Lying in my feet Another day Another day Staring at the ceiling Just breathe Just breathe Another day Another day Just believe Just believe Another day Just breathe Just breathe Just breathe One day Just breathe A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL